Olá, eu sou Spencer e Nova Plus News está no ar, com notícias sobre a temática Inovação Tecnológica, cujas postagens foram disponibilizadas de 30 de agosto a 2 de setembro de 2022 na internet. Mas antes de iniciar, tenho que pedir, faz a tua inscrição em nosso canal rápido e grátis. Ah, já fez? Muito obrigado. Até aqui o nosso abraço e gratidão. Mas também aproveita, aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana, de 10 a 12 novos vídeos sobre temáticas diversas e relacionadas ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileira. Canal número 1 em diversidade nesse tema. Vamos agora para as postagens de hoje. 30 de agosto de 2022. Boas práticas e inovação tecnológica beneficiam a comunidade ribeirinha do Amapá. Portal da Embrapa. A troca de conhecimentos científicos e tradicionais entre a Embrapa e a Comunidade Ribeirinha Limão do Curuá, no Amapá, resultou em melhorias na extração do óleo de pracaxi. Com propriedades medicinais, entre outras, o produto tem grande potencial como bioinsumo para as indústrias de fármacos e cosméticos. Embrapa e parceiros capacitaram mulheres ribeirinhas no uso de boas práticas ao longo de todo o processo de extração do óleo. Inovações tecnológicas, como a mecanização da prensa artesanal utilizada no processo, também contribuem para um produto de melhor qualidade. A produção de óleo de pracaxi dessa comunidade é a mais expressiva do Amapá, chegando a 2 toneladas por ano. 30 de agosto de 2022. Criptomoedas. Inovação tecnológica no sistema econômico. Portal Notícias Compostos. A tecnologia modifica todos os fluxos do mercado e tem modificado a maneira como ocorrem as transações financeiras ao redor do mundo através de criptomoedas. Criptomoedas são moedas digitais que realizam operações tal como o dinheiro na rotina das pessoas. Entretanto, a criptomoeda é um tipo de moeda descentralizada que tem chamado a atenção de grandes economias mundiais. O bitcoin é a primeira moeda dentro da tecnologia blockchain. Além disso, o bitcoin é a moeda digital mais conhecida e mais utilizada no mercado. Especialistas apontam os bitcoins como a primeira moeda descentralizada, sendo uma forma de sistema bancário livre. 31 de agosto de 2022. IFPE Belo Jardim cria Centro de Inovação Tecnológica com o objetivo de gerar desenvolvimento social. Portal G1globo.com de Caruaru e região. O espaço será utilizado para networking e parcerias para desenvolvimento de tecnologias e novos modelos de negócios. O IFPE Belo Jardim, a Grécia de Pernambuco, irá criar o Centro de Inovação Tecnológica com o objetivo de gerar desenvolvimento social. O espaço será voltado para networking e parcerias para o desenvolvimento de tecnologias e novos modelos de negócios. O projeto, que foi aprovado pela financiadora de estudos e projetos FINEP, vai receber um orçamento de R$ 5 milhões para o investimento. A ação vai ter uma infraestrutura de 700 metros, voltada para o empreendedorismo entre empresas, ICTs e startups, além do desenvolvimento tecnológico com foco nas fontes renováveis de energia. 31 de agosto de 2022. Quatro pilares que impulsionam a inovação tecnológica no atendimento ao cliente. Portal Canaltech. A Gartner, empresa global de consultoria, identificou quatro pilares que impulsionam a inovação tecnológica no setor de atendimento e suporte a clientes. CSS na sigla em inglês. Segundo a sua pesquisa mais recente, os pilares são conexão, orquestração de processos, conhecimento, percepção e gerenciamento de recursos. O relatório Gartner Hype Cycle for CSS Technologies de 2022, apresenta as principais soluções para o segmento. A pesquisa oferece uma visão para o avanço de recursos, insights para a implementação desses novos Get-Gets e ainda informa sobre tecnologias emergentes no contexto de seu setor. 1º de setembro de 2022. O público assiste a aula sobre inovação tecnológica na primeira edição do OZ Valley, portal da Prefeitura de Osasco. O público que participou na terça-feira, 31 de agosto, no Teatro Municipal Glória Gigli, Avenida dos Autonomistas, 1533, Vila Campesina, da 14ª edição do OZ Valley 2022, ou OZ Valley 2022, teve nas explanações de CEOs de diversas empresas uma verdadeira aula sobre como a tecnologia se tornou aliada na busca para soluções de cotidiano e instrumento para alavancar novos negócios. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou o evento juntamente com Luciano Camadoni, secretário de Tecnologia e Inovação e Desenvolvimento Econômico, CETID. O evento organizado pela CETID teve como hostess Ricardo Sousa, um dos fundadores da Moveling, que acelerava e vendia empresas de tecnologia, entre as quais Play Kids, Ingresso Rápido, Simpla, iFood, entre outros. 1º de setembro de 2022. Inovação tecnológica no campo do agronegócio. Diário do comércio. Com a evolução da tecnologia, a modernização de processos tornou-se primordial para empresas manterem as competitivas do mercado. Seja qual for a área, apostar em inovação é a chave para ter bons resultados e atrair boas oportunidades de negócios. No agronegócio, o cenário não seria diferente. De acordo com o relatório desenvolvido pela consultoria 360 Research and Reports, o mercado global de agricultura digital deve crescer 183% em relação a 2019, atingindo o valor de R$ 8,33 bilhões até 2026. Só uma correção, esta postagem é de 2 de setembro de 2022. Estas foram as notícias sobre o tema inovação tecnológica. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal do Youtube, aperte o sininho de notificação, curta e compartilhe os nossos vídeos. É rápido e grátis. Se já fez massa, muito obrigado. Continue a desprestigiar. Mas também só faça se puder e quiser, é claro, e você há de querer. Faça sua crítica e dê sugestões que entenderam importantes para a melhoria do nosso trabalho. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Espero vê-lo aqui prestigiando o nosso canal. Paz e saúde.